Amigas, acaba de sair mais um novo episódio do nosso Brumar Flix e hoje o parquinho tá pegando fogo. Gente, Neymar invade o Oscar e beija Bruna Marquezine? Pois é, amores, mais um mega babado no mundo do casal Brumar. E pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo da novela Brumar que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, que isso! Bruna Marquezine arrasou em postagem no Instagram, neste fim de semana. A atriz postou uma sequência de fotos em que surgiu com um vestido sexy vermelho da marca Dani Michelle. O cabelo preso deixava alguns cachinhos à mostra. Não demorou muito gente para ela receber elogios dos seguidores. Além disso pessoal, dias atrás, Marquezine virou notícia internacional. A atriz foi vista acompanhada pelo também porturriquenho Bad Bunny em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação gente foi compartilhada no Instagram da Deus Moi, uma página de fofoca de celebridades. Bad Bunny e a modelo brasileira Bruna Marquezine foram vistos juntos em Los Angeles, dizia a publicação. Pois é meus amores, Bruna Marquezine surge de cachinhos e look sexy vermelho. O que vocês acharam? Já deixa aqui nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Neymar invade o Oscar e beija Bruna Marquezine? Gente, é isso que tá viralizando na mídia. Internautas insinuaram que o Neymar foi atrás da Marquezine. E aí meus amores? Será que esse capítulo da novela Brumar só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós, até agora Neymar e Bruna Marquezine não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.